O Brasil não está em depressão, o Brasil está crescendo. Fez o Brasil perder 1 milhão e 200 mil postos de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre. Basta ver a tristeza que essa oposição demonstrou quando o presidente Bolsonaro foi inaugurar a transposição de São Francisco lá no sul, chegando no Ceará e mostrou... O orador que me antecedeu parece que não vive no Brasil, ou está em outro planeta. Porque a própria obra da transposição do Rio São Francisco não foi feita por esse governo, muito menos a transnordestina. Aliás, esse governo faz roubos intelectuais, porque a transposição do Rio São Francisco foi do governo Lula e Dilma. Inaugurar a obra dos outros fica fácil.